Em 2023, a Organização Internacional de Conscienso e Terapia, OIC, completou 20 anos da sua formação. No entanto, os primeiros atendimentos conscienso-terápicos foram realizados há mais de 30 anos, na primeira clínica experimental em São Bernardo do Campo, São Paulo. Como a assistência ao evoluciente é o primeiro pilar do tripé da conscienso-terapia, o atendimento conscienso-terápico é a principal atividade realizada na OIC. Ela é composta de dois ou três conscienso-terapeutas em cooperação com a equipe de amparadores extrafísicos, para auxiliar o processo de autocura do evoluciente. A OIC, nesses anos, desenvolveu também outras atividades conscienso-terápicas complementares, como os grupos conscienso-terápicos, as dinâmicas parapsíquicas e o curso de campo Imersão Progécio-terápica. O segundo pilar do tripé da conscienso-terapia é a formação do conscienso-terapeuta. A partir do ano de 1999, houve um incremento das atividades com a criação do Programa de Aperfeiçoamento do Conscienso-Terapeuta, o PAC, e a estreia, no ano de 2000, do curso de formação do conscienso-terapeuta, o CFC. Atualmente, contabilizamos 19 turmas do CFC e também realizamos o PAC regularmente. As atividades visam a instrução e a formação técnica continuada para essa interassistência profissional, firmada no princípio da sem-teraprendência autoconscienso-terápica do voluntário. O terceiro pilar do tripé da conscienso-terapia, que é a pesquisa, iniciou antes mesmo da primeira clínica experimental. Após o professor Valdo Vieira lançar as técnicas básicas de conscienso-terapia, os voluntários do então Instituto Internacional de Projeciologia fundaram o primeiro GPC, Grupo de Pesquisa da Consciência, com foco na conscienso-terapia, no ano de 1992, lá no Rio de Janeiro. No ano passado, a equipe da OEC consolidou esse pilar com a publicação do dicionário de conscienso-terapeuta e psicologia com termos multilingües equivalentes. A rotina pesquisística dos voluntários é contínua. Atualmente, estamos trabalhando no dicionário de sindromologia em reuniões semanais. Além disso, a revista Consciência e Terápica já está no 12º ano e estamos partindo para a 15ª edição. Neste ano, um dos resultados desse investimento sólido no tripé da conscienso-terapia é a nova modalidade de atendimento projecioterapico, o qual embasa a construção do primeiro laboratório de projecioterapeuticologia do planeta no campus da OEC, em Foz do Iguaçu. Agradecemos a todos os voluntários que durante esses 20 anos disponibilizaram as suas energias interassistenciais na OEC. E vamos em frente! Música Legenda Adriana Zanotto